Você quem é mesmo? Sou a Janice Fabi Joplin Jigginson Você tá sóbio ou tá encachaçado? Não, hoje eu não tomei nenhum goró Inclusive vocês que tem um gorózinho aí pra Janice aí Não, tem, tá tolo, tá tolo Vamos cantar uma Janice Joplin agora And that's right here You might come back home Home to me Baby Baby Você tava sentindo tanta música Eu não sabia se você tava sofrendo por causa da dengue Tanto sentimento que tinha isso aí That's it, baby E aí, dadinha? Muito bom Mandou E agora eu sei porque ela chamou todo mundo de baby